Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Galera, chegou o momento que o nosso amigo Bremios está indo embora. É pessoal, foi muito bom estar aqui e em breve, se Deus quiser, eu vou voltar, porque aqui a gente pega peixe bruto. Como vocês viram aí, peguei um peixe bruto lá em Selmin e vocês vão ver aí no canal dele, que não sei que vai ser colocado hoje ou amanhã, não sei como. Se já coloquei, né? Ninguém sabe. É só peixe bruto. E nós vamos pegar os restantes aqui dos peixes para me levar, né? É, está ali a carababona, os dourados e nosso amigo Delan, galera. Foi um prazer, Rai, estar aqui. Pelos vídeos já são gente boa, pessoalmente é mais gente boa ainda. Obrigado mesmo no coração pela recepção aqui. E o lago seu, você está de parabéns, meu irmão. Tem muito peixe lindo e agora nós vamos marcar os brutos aqui. Vamos marcar os brutos? Pode botar um pouquinho de água na caixa, né? Deixa eu pegar um balde ali. Pega um brownie lá. Pega lá. Aqui dentro tem dourado. Tem dourado, tem duas pitanga. Ah é? Tem duas pitanga aí que eu vou levar para me botar no meu aquáriozinho lá. Na caixa d'água. É. Pode pegar aqui? Pode. Já tá pitanga buenta, hein? Buenta. Isso aí é forte. Eu tô achando que nós vamos ter que bater tarrafa aí. Os brutos aqui pulou. Tem pouco. Não tem puxar não, velho. Tem dois balde. Mais não. Tá bom. E aí? Falta mais, tá bom. Tá bom. Agora pega aqui, ó. Agora, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. A jacaraba bono. Eita! Quase que eu falo lá dentro. Vamos cair, tomamos bem. Já vai pular, hein? Vai pular? Vai pular. É só... Goraes. Goraes. Aqui, ó. Vamos tirar daqui, senão vai pular dentro do lago de novo. Aí não tem graça, não é, já. Deixa eu ver aqui. Uma fêmea. Tem que fazer uma beca com a macho e a fêmea? Uma fêmea. Machucado. Macho, sim. Esse aqui é um macho. Pronto, já tem um casal. A pitanguinha aqui. Cadê a pitanga aqui? Vai lá. Então, Brault, não vai atacar muito, não. Você vai apaiar com a mão? Pega. Tô falando a pitanga. Dá pra pegar. Negócio é que tem piranha aí dentro, hein? É. É mesmo. Faltam a horadinha. Não tá bichinho? É o bichinho violento, hein? Já vou levar lá pro Zopro. Rapaz, que coisadinha, Luiz. Olha aqui, ó. O que que é o balde? Dá pra levar piranha, hein? Olha aqui, Luiz. Vai colocar na caixa d'água. Na caixa d'água. Isso aí tem que pôr na caixa, Brino. Na caixa grande, de água. Aí, ó. Ele não vai ficar aí dentro, não. Dourado, ó. Olha o dourado. Olha só. Quanto ficou aqui? O que? Tem panga. Alguma coisa só comida. Tira aí. Eu não comi o panga. Uhum. Aí, cabrinha. Douradinho. Mas tem que pegar mais, né? Tem pouquinha flor aqui dentro. Só tem três. Pôr a tampa lá. Vamos pegar aí dentro mesmo. Lá, bico. Depois de tirar a água, né? Depois de tirar. Deixa eu rodar por aqui, olha aí. Douradinho bonito. Tem uma babona aí dentro ainda. Pronto. Olha lá. Vamos lá pegar o dourado. Pegou um gigante. Pegou um gigante. Ai, meu Deus. Coitadinho. Só que pegou um dia, querendo. Aê! 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 Vem cá, você vai embora pra onde? Eu quero o que ele me botou. Põe um gigante. Olha o que você. Bota ele aí um bocadinho, meu. Tentando descansar o bicho. Pega lá. Pega lá. Vou pegar agora, ó. Pega, hein? No bolo. Aê! Rapaz! Aí, ó. Olha o outro, ó. Perdeu. Só que tem que cuidar... inbeu o foda... Vou pegar aqui pra me engarrar, hein? Olha o que está vindo Olha o Zói Joga, joga, joga Pegou Levanta o sombriche Aí Pronto Mais um Tá bom Tira aí que eu estou com a câmera na mão Aqui dentro Vai cair de manhã Deixa eu ir lá de casa, senão vai cair de manhã Morde Tá bom, tá? Vamos levar lá? Mas pega mais aqui Pegou Agora enganchou Só tem um cabinho no bando É Galera, aí aqui, ó As pilhas lá, galera Eu vou dar Ela é o derlan Vai criar na caixa d'água lá Depois vai levar pra Botar no laguinho maior, né? No lago do Bremio Lá do pai dele Aí, pessoal É mais fácil pra mim aqui Lá não tem pra eles Lá não tem não E aí, já até consegui já Com o frete lá Olha, bichinha bonito Pega um pouquinho de água aqui Ele vai acabar de De crescer lá Deixar ficar um Um quilo, né? Um quilo Deixa eu pegar outro aqui Pra mostrar Olha o tamanho da barriga Você pode tratar de achar Muita comida lá Que a bicha come, ó Olha, rapaz Cresce rápido Porque come muito Comer cabarão Comer tudo Olha, pessoal Tô com narézinha azul, ó Narézinha azul Vai ser até bom Tirar elas aqui Porque ela se não Vai comer Comer tudo com naré Vai comer tudo com narézinha azul Agora vê A textura dela É engraçada É borracha É tipo uma borracha Por que ele fala? Borrachuda Acho que é tudo embaixo Da estrutura Da estrutura Eu vou criar o tucunarézinha azul Eu tô com medo de escumer Depois eu consigo mais fácil Presente do linhaje da pesca Aí E um dia você vai lá pegar a alvão do lado Vou lá pescar a alvão mesmo, né? Vai Pegou Acabou Aí, meu amigo O brigadão Do coração E elas vão ser bem tratadas Aí, ó Aí Daí Um dia vai dar com 50 quilos E o bremeu se dá quebrando varas São 5, né? São 5 É isso aí Só bichinho E o bichinho cresce até uns 30, 40 quilos lá Esse bichinho Eu acho que até mais Até mais Tá aqui, ó Tem certeza que ela chega viva Tranquila lá Ele botou no isopor, não? No isopor? Aqui mesmo Pode mesmo Aqui mesmo Tem que ser o nome do canal Olha, ó 5 pirarara É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like E se inscreva no canal Um presentão aí Que eu dei pros nossos amigos aí É verdade Se Deus quiser Esse peixe vai criar E vocês vão ver vídeo de peixe bruto lá É isso aí É isso aí Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Falou, galera